Se não tocar DJP 4K é o roi Imagina alta potencializado Senta na pica, vai senta no Imagina alta potencializado Vem cá senta pro pai do jeito que malandro Imagina alta potencializado Senta na pica, vai senta no Pica, vai senta no Pica senta pro pai do jeito que malandro Pica, vai senta no